O Eli, tem um capítulo também nesse ano que é curioso, que é tu vai jogar de centroavante. Cara, me explica como é que isso aconteceu. Em algum momento tu treina de centroavante ou por que isso aconteceu? Cara, a gente tem o nosso rachão ali que a gente faz às vezes. E às vezes a gente, tipo, o zagueiro gosta de jogar no ataque, o goleiro gosta de jogar também, sabe? Então essas coisas. Tenta mudar um ponto de posição até pra descontrair um pouco e tal. E eu tenho boa bola aérea. Muito boa. E a gente tava no final do jogo, né, Duda? Então o Renato falou, cara, vamos botar ele dentro da área, vou tentar botar a bola por fora e começar a botar a bola dentro da área pra ver se a gente consegue, sei lá, um gol, uma jogada que a bola fica dentro da área e a gente consegue finalizar. E também naquela época acho que a gente tava sem atacantes, não? Sim. Só tinha o João. Só tinha o João. Só tinha o João, né? O Diego Costa tava machucado. O Marte não tinha chego ainda e nem o Arezzo, acho que. E o Arezzo também não? Nem o Arezzo, né? E o André Henrique acho que tava machucado também. O André tava machucado também. Então, tipo, cara, foi uma situação específica num momento específico, né? Então, é aquilo que eu te falei. Mas assim... Você colora até de goleiro, vambora. Desculpa, eu ri, cara, mas assim... Não, foi loucura. Não é normal o zagueiro entrar, tipo... Não é normal, já vi, tá? Já vi o Gustavo Gomes ir pro ataque, largar a zaga e ir pro ataque. Sim, sim. Mas o cara tirar do banco e colocar o cara como centroavante foi a primeira vez que eu vi. É. Mas te surpreendeu? Ele conversou contigo antes? Não, não. Foi de jogo, hein? É, de jogo. Vambora. Eu falei, vamos. Faz a mão pra mim? Faço. Eu falei, vambora. Tamo aí pra isso, ué. Se quiser precisar, tamo aí. Falei, vamos. Vai que dá um... E o cara acerta o maluco na asa ali, né? Vai saber. Mas, cara, são situações de jogo. O futebol é bonito por causa disso. Pode esperar de tudo, pode acontecer de tudo a qualquer momento. Ô, meu, a tua bola aérea, de fato, ela é muito boa, né? E eu tava dizendo, eu acho que tu evoluiu pra caralho, né? Acho que tu evoluiu muito de um ano pro outro. E eu acho que a bola aérea é uma das coisas que tu já trouxe até... No ano passado, tu te posiciona bem e tal. Essa qualidade, como é que tu aprimorou isso? Não, cara, a gente sempre treinou. Bom, eu sempre de pequeno, meu pai brincava comigo, né? Ficava me jogando a bola assim pra eu cabecear. E aí, depois, na base do Grêmio, a gente fazia trabalhos específicos pra zagueiro e tal. E a famosa forca, né? Bom, o João Antônio ali, o João Antônio que era treinador na época de fundamentos, assim, né? Acho que chamava de treinador de fundamentos. E a gente tinha, sei lá, acho que duas vezes por semana, eles faziam treinamentos específicos pra zagueiro. E aí, na forca ali, jogava aquela flor que a gente vinha lá e bum! Ele explica pra quem é leigo o que é a forca. Ah, a forca é, sei lá, é um ferro com uma corda e uma bola amarrada na... Sabe aquela coisa de boxeador que fica assim? O príncipe é o mesmo, né? É isso aí, é isso aí. E aí, o cara empurra a bola e quando ela vem, tu... É isso aí. E eu lembro que, na época, eu não era dos mais altos. Então, tipo, eu tinha que trabalhar muito bem o meu tempo de bola. Tipo, eu tinha que tentar pegar a bola no momento mais alto possível, né? E a forca, tu acha que foi um... Cara, eu acho que me ajudou. Me ajudou. Tipo, eu sempre tive isso, digamos, natural meu, mas... Tipo, isso foi... E aí, depois, foi algo que foi natural, viu? Foi algo, tipo, natural. E eu gosto sempre, toda semana, tipo... A gente tem ali o pessoal do clube ali, a gente treina, né? Tipo, a gente faz específico. Acabou o treino e tal, vamos fazer um específico. Falar um pouco de bola aérea e um pouco específico pra zagueira. Então, a gente sempre tá tendo uma pincelada, né? Específico de zagueira é uma forca? Mas não é forca hoje. Hoje em dia, já a forca, sinceramente, já... Sim, eu nunca mais vi. Talvez na base, pode ser que tenha. Lá em Eldorado, pode ser que ainda tenha alguma coisa. Mas no profissional, não. No profissional, ele bota uma bola, os cruzamentos e tal. Essas coisas mais específicas de zagueira, assim, a gente continua trabalhando pra... E o meu... Porque, assim, a marcação, não sei como é que na Europa aqui, o Renato gosta do individual, né? Não faz zona, né? É, na verdade... Não quero que tu também... É, não... É, porque uma vez o Adriel descontou e deu uma merda. Mas, enfim, a maneira de marcar... É, é um pouco diferente, né? Diferente, né? É que, na verdade, também isso depende do treinador e depende do clube. Porque na Europa também tem treinadores que gostam de marcação individual. E outros que zonam. É, isso aí. Então, hoje em dia... O Renato é individual, né? Ou, tipo assim, na pré-eleção o Renato diz... Depende. O outro pega tal, papapá. Depende do jogo. Ah, é? Depende do jogo. Depende do jogo. Não é algo... 100% depende do jogo. Tem jogos que... Tem alguns jogadores que são mais... E a gente vai de do... Ou se não, a zona. Depende. Mas, assim, uma coisa que dá pra falar é que, geralmente, tu pega o melhor cabeceador. É, eu tento. Tipo, eu tá próximo... Sim, mas tu tá no cara que é o... Eu tento tá próximo ou, se ele estiver próximo da minha região ali, eu tento, né, encostar nele. Tu é o cara ali eleito. Quanto é que você tem de altura? 1,90m. É alto, cara. Não, não. É alto, sim. Ou ele, outra coisa, é... Negóis da zaga que a gente tá falando, né? De técnico e tudo mais. A zaga foi um debate muito grande esse ano, né? Porque o Jeromel, enfim, já anunciou a aposentadoria e tem jogado muito pouco. O Rodrigo Caio teve seus problemas físicos, veio também e jogou muito pouco. O Kahneman já até operou, isso é sabido por todos, então até também jogou menos do que o normal. E a zaga acabou ficando... É... Jemerson e Eli é uma zaga que se consolidou e tudo mais. É... Isso... Isso parece que tem poucos zagueiros. Como é que isso reflete no dia a dia de vocês? E também queria entender, cara, o Jeromel mesmo, sabe? Tipo... É... O que que a imagem, a figura do Jeromel agrega e tudo mais? Ah, eu acho que a gente teve, infelizmente, alguns momentos de lesão. Teve um momento ali que machucou, se não me engano... Tu e ele. É. Os dois. O Jemerson e o Eli. É... E teve, tipo, alguma vez que o Kahneman também tava machucado. Às vezes o Carioca machucou. Então, tipo, teve momentos, infelizmente, que tem lesão. Real Madrid teve problemas na temporada de lesão de zagueiro. Tipo, acontece, às vezes, são coisas que tu não consegue controlar, né? Mas eu acho que a gente tava bem servido de quantidade, de nome. Tem o Natan também, que tá sempre ali à disposição e tal. Mas, pô, o GG pra nós é... Cara, ele é uma referência, né? Ele é uma referência não só pelo que ele fez no clube, mas no dia a dia. Profissional pra caramba. Tenta ajudar todo mundo. Então, foi e é, e eu acho que será pra sempre, uma pessoa fundamental pro Grêmio, entendeu? Pelo que ele fez e pelo que ele continua fazendo agora, pela gente e pra gente. E espero que... Até fico enchendo o saco dele. Espero que ele possa aí continuar no clube ajudando a gente. quando ele pendurar as chuteiras, né? Eu até te perguntar, tipo, no dia a dia, assim, ele tá sendo já um ex? Ou ele tá, cara, como se ele esquecesse que fosse se aposentar? Não, muito pelo contrário. Eu acho que... Tu até te esquece que ele vai largar. É, não, ele tá competindo. Ele é o primeiro a competir, tipo, tá ali brigando, um joguinho, quer ganhar, sabe? É, tipo, como um normal. Isso daí não tem. Eu acho que... Sinceramente, acho que vai ser difícil, entendeu? Até pra ele. Ah, vou parar. Porque tá dentro de competição, disputar a bola, sabe? Então, tipo, é algo que tu tem natural. Imagina, tu fez pela tua vida inteira. O estranho vai ser ele, pô, sentar no sofá. Hoje eu não tenho que treinar. Sabe? Deve ser uma loucura, cara. Tem que se preparar muito, né? Entendeu? Ah, deve estar se preparando. Mas eu digo, no dia a dia ali, a rotina é igual, não muda nada. Igual, igual. Não muda nada. Mais um, mais um. E se vocês conversam sobre aposentadoria, ele fala, às vezes, tá? Ah, aqui, ó, vai bem aí, que ano que vem eu vou ficar vendo vocês. Ah, até, tipo, não deu tempo, talvez, se a gente parar pra conversar, mas eu já falei, mas eu falei, pô, tomara que tu fique aí por dentro pra ajudar a gente. É, não sei o que ele vai fazer, não sei o que vai acontecer, mas, pô, pra ajudar o clube, porque alguém que entende futebol, né? E alguém que tem uma ligação muito forte com o clube, pelo que ele fez, e eu acho que seria bacana pra ele e pro clube, mas vamos ver. Ô Eli, como é que é, cara, assim, vou te fazer duas perguntas, uma boa e uma ruim, tá? Quando o Grêmio vai mal, como é que vocês pensam e qual é a autocrítica que os jogadores e o grupo fazem? Uma forma genérica, e depois a positiva também. Tá, é difícil, velho, tipo, eu falo pro eu, Rodrigo, pô, é difícil, eu, tipo, torço pelo Grêmio, sabe? Sou Grêmio, sou Grêmio, pô, é complicado, entendeu? Mas não adianta, o futebol a gente sabe que, às vezes, é mais complexo daquilo, porque a gente tem um grupo bom, a gente tem bons jogadores, nosso time é bom, mas às vezes, tipo, a gente queria ter esse ano conseguido dar espaço a mais, então eu acho que, todas essas coisas que aconteceram, elas nos prejudicaram, e eu tenho certeza disso, porque, pô, com o plantel que a gente tem, com os jogadores que a gente tem, com o Renato que sempre chegou, tipo, todos os times do Renato sempre chegaram, então o natural era estar melhor. É, entendeu? Mas, cara, eu vejo todo mundo trabalhar bem, isso é uma coisa que me deixa, me conforta, todo mundo tá trabalhando, todo mundo se dedicando, então eu acho que é difícil, é difícil, mas não adianta, não dá pra parar, né? O futebol é muito dinâmico, é jogo em cima de jogo, é jogo em cima de jogo, então o cara tem que continuar trabalhando. E aí